Olá, eu sou o Mariano Fonseca, sou gestor das páginas das redes sociais do site Revista Angolana e participei na Semana Digital dos 5 workshops organizados pela AIA e que teve como orador o Vasco Marques, professor de marketing digital. Achei muito interessante os 5 workshops porque pude aprender novas técnicas de marketing digital, principalmente sobre redes sociais, que é a área em que eu atuo e achei mesmo muito, 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 muito proveitoso.